Olá, meu nome é Vinícius, eu sou o analista. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui da super bateria do nosso Galaxy M62. A gente vai falar um pouquinho disso logo após a vinheta. A gente está falando aqui de um celular que tem 7000 mAh, tem um carregador rápido na caixa de 25W e é um celular aí que tem uma autonomia muito bacana. Se você gosta de jogar, fazer coisas pesadas aí, jogar um joguinho, acessar vídeos, streaming, você vai tranquilamente, pode ir tranquilo porque vai durar um dia se você for um usuário que deixa a tela muito tempo ligado e ou até dois, três dias se você for um usuário mais tranquilo. Então pode ir porque realmente a gente recomenda muito, sem sombra de dúvidas. E com relação ao desempenho dele, ele não tem só uma boa bateria, mas ele tem um bom processador também. Não é um processador que otimiza a bateria, mas por ter 7000 mAh ele acaba aguentando, mas é um processador bom que permite que você jogue na dieta, né? De uma boa bateria e não permite você utilizar o seu celular o dia inteiro. E não é o caso do nosso M62 que tem o Exynos 9825, um processador que foi top de linha há dois anos atrás. Então, assim, o M62, na nossa opinião, é o campeão de bateria entre os celulares da Samsung. Lógico, a gente não sabe aí se a Samsung em 2022 vai lançar um celular tão bom, bom quanto o M62 com relação ao processador. Bateria é o que a gente vai precisar ver aí em 2022 e se tiver, com certeza a gente vai trazer aqui no canal. Então não esquece de deixar o like aí e se inscrever no nosso canal para você não perder essas novidades, tá bom? Então é isso, falamos um pouquinho aqui da super bateria do nosso M62 e é um celular muito bom nesse requisito, viu? Então pode ir, se você precisa tirar foto, uma boa autonomia, vai com ele que não tem dúvida, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho